Tia Nica Esta moda não está má Olá! Ele é a Tia Nica do Olé Olé! Olá... Esta moda não está má Olá! Olé! Tia Nica do Olé Tia Nica da Fuseta A quem não acharia é na barra da saia preta Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica da Fuseta A quem não acharia é na barra da saia preta olé! Olá! Esta moda não está má Olé, olé, tia Anika do LoLé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, tia Anika do LoLé Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika de Alpotel A quem deixaria ela a barra do seu mantel Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika de Alpotel A quem deixaria ela a barra do seu mantel Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, tia Anika do LoLé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, tia Anika do LoLé Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika do LoLé A quem deixaria ela a caixinha do rapé Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika do LoLé A quem deixaria ela a caixinha do rapé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika da Fuzeta Ai quem deixaria ela a barra da saia preta Tia Anika, Tia Anika, Tia Anika da Fuzeta Ai quem deixaria ela a barra da saia preta Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olé, tia Anika e duro olé Olé, olá, esta moda não está mal, olá, olá, tia Anika e duro olé Olé, olá, olá, tia Anika e duro olé